Pessoal, um grande abraço. O volante Kevin Fraga do Figueirense está na lista dos primeiros jogadores que estão deixando o clube nessa transição para a temporada 2022. Ele fez um post em sua rede social oficial agradecendo o Figueirense e dizendo um até logo. São mudanças que acontecem daqui para frente no grupo de jogadores, no elenco do furacão que conquistou o tricampeonato da Copa Santa Catarina. A gente está acompanhando as atualizações, nós conversamos também com o atacante Andrew que tem contrato inclusive até o próximo ano com o furacão. Porém, ele disse que recebeu algumas propostas inclusive do interior de São Paulo e está em aberto em negociações, em conversas então com a diretoria do clube. É mais um jogador que também pode deixar, mas ao mesmo tempo também pode permanecer porque o debate está em aberto. Então são conversas da direção do Figueirense com o grupo de jogadores, com outros atletas que estão em negociação para a temporada 2022 e vislumbrando também o seu futuro profissional. O técnico Jorginho também tem toda essa expectativa que a gente está acompanhando se o profissional vai ficar ou vai sair do Figueirense. A gente tem acompanhado, monitorado, inclusive para os próximos dias deve sair uma decisão oficial que será anunciada então pelo Figueirense. São situações que a gente continua acompanhando. Enquanto isso, os jogadores que permanecem com o contrato seguem com os treinamentos no CFT do Cambirela até o final desse mês. Depois, em dezembro, as merecidas férias, especialmente depois de uma conquista da Copa Santa Catarina que dá a vaga direta para a disputa então da Copa do Brasil e também a disputa do título da Recopa Catarinense diante do rival Havaí. Pessoal, um grande abraço, um abraço Jâniter e até mais!